Música O Enem teve uma segunda prova para aqueles alunos que não puderam fazer o exame original por conta das escolas que estavam invadidas. O professor Célio Tazinafo comentou sobre a prova ocorrida no último fim de semana. Nós tivemos uma estrutura do Enem típica. Os textos da prova de linguagens mais longos, o segundo dia, portanto, mais complicado para o aluno otimizar o tempo. As provas de ciências humanas e ciências da natureza muito compatíveis com a primeira aplicação e com a cobrança de temas muito clássicos. Aí a gente tem a recorrência a textos de vários recortes, a tirinhas, a cartoons. Então, é uma prova do Enem. Nesse caso, o aluno não se surpreendeu muito, não. Segundo o professor, a avaliação foi no mesmo nível da prova aplicada na data original. A gente tem até uma estrutura, por exemplo, de redação muito parecida. O Enem de primeira aplicação desse ano foi Caminhos para o Combate à Intolerância Religiosa. E o da segunda aplicação, Caminhos para o Combate ao Racismo. Então, a prova em si tem uma estrutura muito parecida. E a maneira de corrigir, que é a TRI, garante uma equiparação nas notas. Isso não chega a ser um problema. Sério reforça que essa prova fora da data prejudica alguns alunos. Primeiro, os alunos que tiveram de esperar acarretam o aumento da ansiedade. Aquela ideia de que, ai, mas eu já tinha me preparado. Será que eu vou estar tão bem preparado agora para um mês depois? Sem dúvida, atrapalha. De alguma forma, atrapalha. A gente pode ter candidatos que fariam outros vestibulares. Em São Paulo, não tivemos o problema do adiamento, mas tivemos, por exemplo, o vestibular da PUC São Paulo. Como podemos ter em outros estados, outros vestibulares. De algum jeito, é ruim. Não é bom, não. E o Inep divulgou os dados do PISA, que é um programa internacional de avaliação dos estudantes. Segundo o exame, quase metade dos estudantes brasileiros estão abaixo do nível considerado adequado para a aprendizagem. As áreas avaliadas foram matemática, leitura e ciências. O teste é realizado com estudantes de 15 anos de idade em todo o mundo. O PISA apontou que os jovens brasileiros nessa faixa etária não conseguem reconhecer a ideia principal de um texto, interpretar dados ou fórmulas matemáticas. O PISA apontou que os jovens brasileiros nessa faixa etária não conseguem reconhecer a ideia. O PISA apontou que os jovens brasileiros nessa faixa etária não conseguem reconhecer a ideia.